O ano mal começou e o governo Bolsonaro voltou a ter atritos com a sua ala militar. Desta vez, quem reagiu ao presidente e suas acusações levianas contra a Anvisa foi o almirante da Marinha e presidente do órgão, Antônio Barra Torres. Ele cobrou retratação de Bolsonaro após questionamento público do presidente sobre qual seria o interesse do órgão a liberar vacina da Covid para as crianças. Eu pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 a 11 anos que tenha morrido de Covid? Eu não tenho. Você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase zero? O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? O auge do enfrentamento aconteceu no dia 8 de janeiro, quando Torres divulgou nota cobrando de Bolsonaro uma retratação por declarações do presidente que questionavam supostos interesses de integrantes da Anvisa em aprovar essa vacinação. Barra Torres ainda sugere que o presidente Bolsonaro abra uma investigação contra ele, caso sinta essa necessidade. Se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre este brasileiro, não perca tempo nem prevarique, senhor presidente. Determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa, aliás, sobre qualquer um que trabalhe hoje na Anvisa. Agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que o seu cargo demanda, e pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate. Já o presidente Bolsonaro afirmou que ficou surpreendido com a carta dele e que considerou a resposta agressiva. Eu me surpreendi com a carta dele. Carta agressiva, não tinha motivo para aquilo. Eu falei, o que está por trás do que a Anvisa vem fazendo? Ninguém acusou ninguém de corrupto. E, por enquanto, não tenho o que fazer no teu crédito. A indicação é minha. Assim como outros da diretoria passaram pelo clivo meu que eu indiquei, foram sabatinados no Senado, Mas, se for a indicação do próprio Barra Thomas, ele não precisava agir daquela maneira. Eu acho que a Anvisa, ninguém não sofre interferência, é algo independente, mas acredito que o trabalho poderia ser diferente. Embora promovam um enfrentamento público contra a Anvisa, hoje liderada pelo militar da reserva, Bolsonaro não pode demití-lo antes de 2025, de acordo com a legislação vigente. Barra Torres foi indicado pelo presidente Bolsonaro para presidir a Anvisa em janeiro de 2020. À época, o almirante demonstrava a aproximação ideológica do presidente e de seus posicionamentos. E vale lembrar que Bolsonaro já vinha travando uma batalha contra a Anvisa há meses, devido a questões ligadas à aprovação da vacina contra a Covid. Nada o ministro pode fazer se não tiver em comum acordo com a respectiva agência. Elas melhoraram bastante, no meu entender. Eu não quero dizer aqui acusar a Anvisa de absolutamente nada. Agora que tem alguma coisa acontecendo, isso não há a menor dúvida que tenha acontecido. Você pode ver, pelo que eu estou sabendo agora, não é segredo para ninguém, a Anvisa vai deliberar sobre a Coronavac para crianças a partir de três anos de idade. Eu não sei o que acontecerá no final, mas a Anvisa vai tomar sua posição. O que Bolsonaro fez foi lançar dúvidas infundadas sobre a honestidade de servidores públicos que decidiram autorizar a vacinação infantil após análise técnica de estudos de segurança da vacina da Pfizer. Ao menos 39 países já autorizaram ou já iniciaram o uso de vacinas contra a Covid-19 em crianças menores de 12 anos, sendo que a grande maioria aplica ou aplicará o imunizante da Pfizer para jovens entre 5 e 11 anos. Os Estados Unidos autorizaram a aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. A diretora interina da agência reguladora disse que imunizar este público estimado em 28 milhões de crianças é mais um passo para o retorno à normalidade. E parece que até os militares estão perdendo a paciência com o presidente, já que é visto que o exército emite diretrizes em perfeita discordância com que o Bolsonaro prega o tempo todo na pandemia. O comandante do exército, por exemplo, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, condicionou o retorno de militares ao trabalho presencial à vacinação contra a Covid-19. O comando do exército divulgou orientações aos militares sobre a pandemia do coronavírus. Essa diretriz é assinada pelo próprio general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e tem 52 recomendações. Entre essas recomendações estão, por exemplo, que os militares se vacinem contra a Covid-19 para poder retornar ao trabalho presencial. Uma outra recomendação que chama muito a atenção é não divulgar fake news. Bolsonaro se irritou com essa diretriz do comando do exército que faz essa orientação à tropa, que, além da vacina contra a Covid-19, também não poderá propagar informações falsas sobre o tema nas redes sociais. Porém, o alto comando do exército marcou posição e manteve a norma em vigor. Além dos militares, também deve se indispor com outra base eleitoral ainda este ano, os policiais federais. Com o aumento de casos de coronavírus, o chefe do executivo tem sido pressionado, tanto por seus auxiliares diretos como por parlamentares governistas, a recuar da previsão de reajuste neste ano à categoria. A gente, infelizmente, gostaria de conceder reajuste ao servidor. Agora, continua conversando com a equipe econômica para ver o que a gente pode fazer. Os servidores tiveram uma reforma previdenciária, uma inflação de 10% este ano. Está bastante difícil a situação deles. Não existe privilégio para nenhuma classe de servidor. O orçamento foi reservar R$ 2 bilhões para atender uma ou outra categoria para a porventura que seja mais prejudicada. Agora, o que eu vi é que eu prefiro não ter para ninguém do que ter para alguns poucos. E vamos ver como é que fica. Nada está definido nessa questão. Ao todo, foi reservado no orçamento um montante de R$ 1 bilhão e R$ 700 milhões para servidores da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E para falar sobre essa recente rixa de Bolsonaro com os militares, nós vamos conversar agora com a colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede. Tudo bem, Eliane? Olá, tudo bem? Tudo muito bem. Bom, Eliane, havia um receio durante o ano passado de que os militares poderiam comprar aquela retórica mais autoritária de Bolsonaro. Mas o que a gente tem observado no final do ano e no começo deste ano de 2022 é que os militares parecem que começaram a ir na contramão do que pensa Bolsonaro. Citar aqui os exemplos do Barra Torres, presidente da Anvisa, e também o comandante do Exército, que exigiu a vacinação da tropa. Por que está acontecendo essa mudança de rota na cabeça dos militares, hein, Eliane? Gustavo, a gente precisa ver primeiro o que é errado, né? É um equívoco as pessoas falarem os militares pensam isso ou aquilo. As Forças Armadas são assim ou assado. Não é um monobloco, né? Há pessoas que pensam diferente, há pessoas que veem o Bolsonaro com resistência desde o início. E tanto é assim, tanto que há divisões, que o presidente Jair Bolsonaro, lá no primeiro mandato, ele já demitiu toda a cúpula militar. Demitiu o ministro da Defesa, um general de quatro estrelas da reserva, demitiu o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Se eles fossem tão submissos e fizessem tudo o que seu mestre mandasse, como gostava, né, e gosta o general da ativa, Eduardo Pazuello, ele não precisaria ter demitido todo mundo, não é, Gustavo? Agora, você me pergunta sobre esse movimento atual. Realmente, o contra-almirante da Marinha e é da reserva, Antônio Barra Torres, que é médico, ele está sendo mais médico e mais fiel, mais leal à Anvisa, à ciência, à medicina e aos quadros técnicos da agência que ele preside, do que, imagina, ficar devendo fidelidade ao Bolsonaro, que o indicou para o cargo de presidente da Anvisa. Então, ele está sendo coerente com ele mesmo, com a biografia dele, com a carreira de médico dele. E o presidente Bolsonaro reagiu de uma forma muito, vamos dizer assim, preocupante até. Primeiro, porque o presidente Bolsonaro, ele queria, pedia, chegou a dizer que queria a lista dos técnicos da Anvisa que votaram a favor da vacinação das crianças. Para que o presidente queria isso? Para jogar nas redes e perseguir os técnicos da Anvisa, assim como a Bia Kicis, deputada bolsonarista, fez com os três médicos que depuseram a favor da vacinação das crianças de 5 a 11 anos. Então, o Bolsonaro não deixou alternativa ao Barra Torres porque foi logo dizendo, enfim, acusando a agência depois de ter interesses por trás dessa decisão de autorizar a vacinação para criança. E aí, o Barra Torres sem alternativas partiu para cima, fez uma nota muito dura e ele, sim, deu duas alternativas ao presidente Bolsonaro. Ou o senhor se retrata ou o senhor diz onde há corrupção porque, senão, o senhor corre o risco de prevaricação, sabe, tem corrupção e não diz. Então, foi uma guerra de medicina, ciência contra negacionismo. Na verdade, foi isso. A mesma coisa aconteceu, Gustavo, com o exército porque o comandante do exército, que é o general Paulo Sérgio Oliveira, ele baixou diretrizes exigindo vacinação da tropa para as pessoas irem trabalhar, tem que estar vacinadas e também proibindo radicalmente fake news criminosas na pandemia. Aliás, é irônico isso, porque quem é contra a vacina é o comandante em chefe Jair Bolsonaro, que é capitão da reserva insubordinado do exército e quem é o campeão de fake news na pandemia é o próprio presidente Bolsonaro também, contra a vacina, contra a vacina de criança, contra a máscara, contra o isolamento e a favor de cloroquina. E eu queria acrescentar, mas falamos logo depois, também um terceiro militar importante, o presidente da Petrobras, Gustavo. Antes da gente falar desse, do presidente da Petrobras, não sei o quanto que você conseguiu apurar em relação a isso, mas como é que os outros membros das Forças Armadas têm reagido a essa queda de braço recente entre o presidente que vem a público declarar as suas insatisfações em relação aos militares, tanto da ativa como da reserva, como é que eles têm recebido essas críticas do presidente, Eliane? Olha, essa é uma boa pergunta, porque eu converso bastante com oficiais da ativa e da reserva e eles se dividiram em relação ao Barra Torres. Alguns acham que como o Barra Torres é contra a almirante da reserva e os militares têm muito fortemente a questão da ordem, da disciplina e da hierarquia, que o Barra Torres não poderia ter respondido assim para o presidente. Alguns acham, mas eu ouvi também muita gente dizendo, olha, Bolsonaro não deixou alternativa, ele insinuou que tem corrupção na visa, que é presidida pelo Barra Torres, ele não poderia deixar de responder e além disso, no caso do Barra Torres, tem mais, ele não é só militar, ele também é médico, ele convive com os colegas médicos, ele convive com a comunidade civil, enfim, ele tem sim arraigado o conceito de hierarquia, mas ele também tem muito arraigado o conselho dos esbrios pessoais, do respeito à profissão que ele abraçou, ao juramento de Hipócrates como médico, então, os militares estão começando a assumir mais que o Bolsonaro extrapola, mesmo os que acham que o Barra Torres não deveria ter reagido assim, isso foi muito, correu muito nas redes ali, nos whatsapps dos oficiais principalmente do exército mais até do que na marinha, mas mesmo esses eles acham que o Bolsonaro exagera, que o Bolsonaro provoca demais e que o Bolsonaro está sendo o grande cabo eleitoral do ex-presidente Lula, quanto mais o Bolsonaro erra, mais ele cristaliza o favoritismo do ex-presidente Lula nas pesquisas e isso os militares também estão vendo assim como a nação inteira está vendo né Gustavo a gente já vai falar da questão eleitoral também mas voltando àquele assunto que você puxou em relação ao presidente da Petrobras porque o Bolsonaro vem dando declarações em relação à empresa reclamando da alta do combustível aí ele fez uma live ou deu uma entrevista falando que se pudesse ficaria livre da Petrobras e a gente tem um militar ali na presidência né Eliane Pois é o presidente Bolsonaro ele acha que ser presidente é poder mandar em tudo e tudo que ele acha o achismo dele tem que ser transportado para a política pública as coisas não funcionam assim não é um presidente tem que ouvir conselhos tem que ouvir a comunidade tem que ouvir a comunidade científica os especialistas de cada área não faz as coisas que batem na cachola dele mas o presidente Bolsonaro fica reclamando do preço dos combustíveis já tentou mais de uma vez intervir na Petrobras e aí foi aconselhado pelos próprios militares a não fazer isso a Petrobras não é um ministério que o Bolsonaro possa tirar e pôr e pintar e bordar e agora a gente tem uma entrevista exclusiva para o nosso estadão do general Silva e Luna general de quatro estrelas da reserva dizendo avisando olha não cabe a Petrobras fazer política pública quem faz política pública é o executivo não uma empresa estatal e aí eu lembro também que o Bolsonaro fica agoniado com essas coisas porque um dos grandes problemas dele na reeleição é exatamente a questão da inflação e uma questão que pesa firmemente na inflação é exatamente preço de combustível porque o preço de combustível tem um efeito cascata por toda a economia interfere nas famílias nas residências interfere nas empresas pesa e causa mau humor e causa efeitos maléficos na economia mas é aquilo o general Silvio e Luna deu o recado não cabe a Petrobras fazer política pública faz cabe a Petrobras cuidar dos interesses da companhia que é o que eles estão fazendo é uma decisão técnica não política agora eu fico imaginando Eliane no meio de toda essa história como é que está a cabeça do ministro da defesa general Braga Neto ele tem tentado apaziguar os ânimos porque ao mesmo tempo que ele é governo ele também é militar o problema é o seguinte o general Braga Neto que foi muito próximo do presidente Bolsonaro desde a primeira hora ele estava com cargo dentro do palácio do Planalto e aquele que abre a porta do gabinete presidencial para falar com o presidente ele foi para o ministério da defesa substituindo o general Fernando Azevedo e Silva exatamente para fazer o jogo do Bolsonaro e depois de muito sobressalto sobressalto fofoca nota etc você viu Gustavo que as forças armadas e o próprio ministério da defesa passaram meses quietos você não viu mais militar em aglomeração política militar fazendo jogo do presidente militar soltando nota de cunho político nada disso estava todo mundo quieto e agora está todo mundo se perguntando e o Braga Neto a melhor aposta em Brasília porque ninguém tem essa certeza é de que o Braga Neto nos confrontos do Bolsonaro com os militares com o Barra Torres no confronto eventualmente com o exército etc com as forças o Braga Neto fica com o Bolsonaro ele é o chamado bolsonarista raiz mas isso é uma suposição porque eu repito mais uma vez o Braga Neto anda muito calado puxando aqui Eliane para as eleições a gente sabe que boa parte da base de sustentação de Bolsonaro tem o apoio de militares como você disse as forças de segurança aqui no país não é uma coisa única tem várias ideologias tem gente de esquerda tem gente de direita dentro do exército da marinha da aeronáutica da polícia federal enfim mas tem uma grande base de apoio do presidente esse tipo de situação pode ocasionar um isolamento maior de Bolsonaro ou até uma mudança de pensamento desses militares que hoje tem por exemplo vou votar no Bolsonaro procurar um outro candidato e vendo por exemplo alguns militares indo para o lado de Sérgio Moro como no caso do Santos Cruz que se aliou a Sérgio Moro a gente pode ver esse movimento nesse ano dos militares Eliane? Olha Gustavo primeiro a gente precisa esclarecer o seguinte eu acho que o índice de gente de esquerda no exército na marinha aeronáutica e nas forças policiais é ínfimo o que está em jogo não é uma questão ideológica direita centro ou esquerda não é isso que está em jogo os militares são por definição uma categoria de direita que tem segue muita ordem tem um pensamento conservador em relação a costumes e tal a questão não é ideológica a questão é o seguinte é que eles estão vendo que o presidente Bolsonaro ele extrapola quando ele por exemplo diz que a Anvisa insinua que a Anvisa que tem corrupção na Anvisa que na Anvisa eles estão autorizando vacina para criança por interesse interesse escuso ele extrapola quando ele trabalha ostensivamente contra a vacina até o Donald Trump nos Estados Unidos está fazendo campanha para a vacina sabe o mundo desenvolvido inteiro é para a vacina e o presidente brasileiro não toma vacina além disso os militares estão vendo o presidente trabalhou contra a máscara contra o isolamento ficou fazendo aquela campanha totalmente sem sentido obsessiva a favor da cloroquina você já reparou que ele há meses não fala mais em cloroquina ninguém está falando em cloroquina então a questão dos militares não é neste momento uma questão ideológica é uma questão de que eles estão como a maioria da população brasileira eles estão muito espantados com essas obsessões pessoais do presidente da república e aí você me pergunta como é que isso pode ter implicações nas eleições tem implicações claras quando o Sérgio Moro por exemplo se lançou candidato à presidência pelo Podemos você viu que logo em seguida o general Santos Cruz que é um general muito respeitado que foi ali do primeiro time do presidente Jair Bolsonaro e rompeu com o governo ele já se manifestou a favor do Moro já entrou na campanha por quê porque há um traço dos militares não só brasileiros mas profundamente dos militares brasileiros porque eles são contra a corrupção é um dado de qualquer pesquisa que fosse feita na área militar os militares são contra a corrupção e o Moro simboliza isso o combate à corrupção e foi muito doído para os militares verem aquelas coisas da empresa da VAT da empresa precisa aquela negociata toda em torno de vacinas e brotando o nome de coronéis de militares que estavam em torno do general da ativa Eduardo Pazuello então a questão sim há muito incômodo com essas coisas do Bolsonaro e isso pode refletir sim no apoio que ele tem nessas categorias armadas nas eleições de 2022 e eu acredito né Eliane que para as forças armadas voltar a ser foco estar nas manchetes de jornais não era bem o que eles pensavam neste primeiro momento eu falo isso porque após a ditadura militar enfim a gente viu os militares ficarem muito na retaguarda ali meio fora dos holofotes e agora de repente no governo Bolsonaro eles emergem de novo e tudo que acaba acontecendo dentro das forças armadas o público acaba tendo conhecimento não sei se para eles isso é bom ou é ruim Eliane não é péssimo para eles depois da ditadura militar houve todo um longo processo no exército na marinha na aeronáutica para profissionalizar as forças tirar a política a contaminação política dos quartéis dos comandos aquilo que sempre se diz nas forças armadas a política entra por uma porta e a hierarquia a ordem saem pela outra então houve todo um processo longo processo de profissionalização de sofisticação dos cursos eles fazem cursos muito difíceis testes muito difíceis até que as forças armadas chegaram a ser a entidade a corporação a instituição número um em popularidade número um em apoio na população brasileira e aí vem um capitão insubordinado jogar isso tudo fora dividir as forças armadas fazer aquela manifestação golpista contra o Supremo Tribunal Federal tendo o quartel general do exército ao fundo não aí aí começou a complicar né as forças armadas é claro elas querem aumento de soldo faz parte toda a corporação tem esse lado corporação corporativismo né elas querem equipamentos modernos aviões navios submarinos de de propulsão nuclear e bons tanques modernos novos que aliás foram foram as coisas que eles conseguiram no governo Lula que deixou tudo prontinho para Dilma assinar por exemplo a renovação da frota da FAB então o Bolsonaro ele deu vantagens aos militares mas ele desgastou a imagem das forças armadas e isso não compensa não compensa e os muitos militares estão vendo isso né bom a gente conversou com a Eliane Cantanhete que é colunista aqui do Estadão e também da Rádio Eldorada que eu agradeço mais uma vez por essa análise gentil de sempre aqui com o podcast muito obrigado viu Eliane muito obrigada é sempre um prazer estar aqui com vocês Estadão Notícias o Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha Gustavo Lopes o roteiro produção e edição é de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte e a montagem é de Moacir Biasi o editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast arroba estadão.com um abraço e até mais Emanuel Bonfim A CIDADE NO BRASIL